Olá, eu sou Denise Frade, professora de literatura da Rede Cromes de Ensino. Eu vou resolver agora a questão 27 do Caderno Amarelo. Siga as nossas redes sociais, curta e compartilhe esse vídeo, combinado? A questão 27 vai abordar uma canção do Chico Buarque e do João Bosco, chamada Sinhala. A questão pedia o vocabulário e a situação representada no texto em que esses dois elementos contribuíam para o patrimônio linguístico e identitário do país. Quando a gente volta ao texto, a gente percebe que o lírico é uma pessoa escravizada, um homem, e que naquele momento ele pede clemência, supostamente, ele nega veemente isso, de forma veemente, ele ter olhado a Sinhala tomando banho. Por isso ele vai sofrer a punição de perder os olhos. É uma canção que chama atenção para a questão da escravidão no Brasil, especialmente na questão dos tratamentos cruéis dispensados às pessoas escravizadas. Por isso, a resposta correta é a letra A. A canção e o vocabulário e a situação remetem à violência física e simbólica contra os povos escravizados. A CIDADE NO BRASIL